E aí galera, eu sou Pedro do Filho e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e recomendar alguns cubos pra começar a coleção. Então no vídeo de hoje eu vou recomendar 10 cubos pra quem tá querendo começar a coleção ou já começou e não sabe qual cubo comprar. Então eu vou falar baseado nos cubos que eu gosto, então se você não gostar de um cubo ou outro, não precisa comprar só porque eu falei, então aqui são os que eu gosto. Mas são algumas ideias, os cubos mais famosos, os cubos mais comuns de se começar uma coleção. E só um recado antes de começar essa lista, que é bem legal que você tenha os cubos oficiais ou que já esteja comprando quase todos, porque eles são os principais pra uma coleção. Então, quais são eles? Do 2x2 até os 7x7, Scooby, Square One, Pyramix, Megamix e o Clock eu não tenho. Eu tenho uma coleção até que relativamente grande, mas eu não tenho Clock. Então não faz mal se você não tiver os cubos oficiais, mas é legal que você compre eles pra ter os cubos da WCA, né? Mas eu mesmo, quando comecei minha coleção, eu só tinha 2x2 e 3x3, então não faz mal se você não tiver os cubos oficiais, todos eles, né? Mas eu acho que, se você só tem o 3x3, é importante que você compre pelo menos o 2x2, 4x4, Scooby, esses cubos que são um pouco mais comuns. 7x7, 6x6, cubos maiores, você pode ter pra compra depois. Mas então, vamos começar com a lista. Eu vou falar em ordem aleatória, então não vão ser os meus preferidos primeiro e os que eu menos gosto no final. Então vai ser ordem aleatória, o que eu pegar aqui primeiro. E vai ter alguns cubos que vão estar num grupinho que você pode meio que escolher qual cubo que você quer daqueles lá, porque são cubos muito parecidos e do mesmo tipo, então eu decidi colocar agrupado. Então o primeiro cubo é o Mirror Blocks. Esse cubo aqui é um dos mais famosos, se não for o mais famoso de cubos que não são oficiais. Então, gente, ele é muito divertido, é bem legal de mexer e você vai passar bastante tempo se divertindo, mexendo ele e vendo as formas loucas que ele fica. É um 3x3, então não tem muito segredo pra resolver. Você pode se confundir até entender ele direito, mas não é tão difícil assim e é bem divertido. O próximo, que também é muito legal, só que é um pouco difícil de encontrar, é esse aqui, o Snake Cube. Ele basicamente é vários cubinhos assim, né? É um conjunto com vários cubinhos que tem um elástico no meio, dá pra ver ali. Não são imãs, então é uma cordinha que tem ali no meio. E assim você consegue girar tudo e fazer as formas que você conseguir até transformar ele num cubo de novo. Então, vamos ver se eu lembro como é que faz isso aqui. Eu vou tentar fazer aqui pra vocês, pra voltar ele pro formato de um cubo, né? Tem uma técnica, então ele só vai virar um cubo de um jeito, pelo que eu sei. Não lembro de ter mais de um jeito de fazer ele virar um cubo, mas é bem divertido e dá pra montar sem nenhum tutorial. Só tentando mesmo, você já consegue resolver ele. O próximo, eu acho que quase todo mundo que tá vendo esse vídeo já tem um, só que não no tamanho que eu vou mostrar. É um 3x3 mini. Então, gente, esse cubo aqui é muito divertido. Ele pode até parecer que é meio ruim e difícil de girar, mas... Se você tirar essa coisinha, por favor, na mochila, prender alguma coisa, ele até que fica bem decente. Então, esses cubos pequenos não são tão ruins assim quanto parecem. Esse aqui é um dos mais baratos que tem. E mesmo assim, ele até que não trava e tem um desempenho legal. E é um 3x3, né? Só que é legal você levar no bolso e prender na mochila pra montar, não sei, quando você estiver num ônibus. Enfim, é bem divertido você mostrar às pessoas. Sempre que eu mostro esse cubo pra alguma pessoa, ela fica bem... Acha bem legal e fica bem surpresa com o tamanho. Então, é um cubo bem divertido pra você ter aí na sua coleção. O quarto cubo, ou melhor, o quarto conjunto de cubos é esse aqui. São cubos 3x3, só que com adesivos diferentes ou peças por fora diferentes. No caso desse aqui, ele tem peças de Lego. Não é Lego, na verdade, né? São pecinhas parecidas com Lego. Mas esse aqui, no caso, encaixa com Lego. Então, é quase Lego, né? E esse aqui é da Disney. E eles são bem legais. É difícil de montar. Principalmente esses aqui, né? Esse aqui é um 3x3 normal, só que com textura diferente nas peças. Já esse aqui requer bastante paciência e bastante técnica. Mas dá pra montar, sim, sem nenhum tutorial. E eles são bem divertidos também. Esses aqui tem até bem baratinhos. Aqueles que é de 1,99 mesmo, só com os adesivos por cima. Eles vão ser bem ruins, mas já vai dar pra montar e se divertir. O próximo eu mostraria vários, só que eu só tenho um. Que é esse aqui. Na verdade, eu vou falar como puzzles de metal. E são aqueles brinquedinhos de metal que você tem que ou separar duas coisas, ou tentar encaixar duas coisas. Como aquele MW. Alguns... Esses puzzles de metal. Acho que você já deve ter ouvido falar. E não tem muito o que falar sobre eles. Eles são bem legais. Só é um pouco difícil de achar. E qualquer um consegue montar. Não precisa saber nenhuma técnica avançada de cubo mágico. Nem... Na verdade, não precisa nem saber resolver o cubo mágico pra fazer isso aqui, né? O sexto cubo é muito famoso mesmo. Que é o Fischer Cube. Esse cubo aqui, ele chama Fischer Cube porque foi inventado pelo Tony Fischer. Eu acho que é assim o nome dele. E ele é simplesmente um dos cubos mais importantes pra você ter na sua coleção. E ele, junto com o Mirror Blocks, é um dos mais famosos de cubos não oficiais da WCA. Ele é bem legal de resolver. E assim como o Mirror Blocks também, ele é um 3x3. Então, dá pra ver aqui mais fácil do que o Mirror Blocks, que ele é um 3x3, né? Só é virado em 45 graus. Tem outros cubos muito parecidos com esse. Um exemplo é o Windmill, que já é o sétimo. E eu coloco ele como sétimo, não junto com esse. Porque os dois, eu acho que são muito legais. E eu teria os dois ao invés de comprar um outro cubo diferente. Porque são muito legais. E o oitavo cubo, que na verdade não é bem um cubo. E sim, é uma categoria de cubos. São os cubos antigos. Esses cubos aqui são muito legais pra você ter como recordação. E mesmo que você não tenha um cubo antigo, ou não consiga comprar. É legal você guardar os seus, cuidar bem. Pra, quando eles ficarem antigos, você ter uma recordação de como eram os cubos antigamente. Esse aqui, por exemplo, já tem mais de 10 anos. E quem me deu esse cubo aqui foi o Thiago, da Bearcube. Então, se você está vendo esse vídeo, Thiago, muito obrigado. Eu vou tirar o canal dele aqui na descrição. Então, se você não conhece a Bearcube, que eu acho muito difícil, tá uma passada lá e se inscreve no canal dele. Agora eu tenho vários cubos aqui, que são os cuboides. E esses aqui tem muitos tipos mesmo. Muitos modelos, muitas variações e, enfim, são incontáveis. São basicamente os cubos que os lados não tem a mesma quantidade de camadas. Então, por exemplo, esse aqui é 3x3x2. Esse aqui é 2x2x3. 3x3x1. E esse aqui é o mais diferente, que é do McDonald's, por sinal. 3x2x1. Esse aqui é o mais diferente de todos. E, pessoal, os cuboides são muito legais mesmo. Os mais básicos pra você ter numa coleção são esses dois aqui. E, basicamente, todos os cuboides se baseiam nesses dois aqui. Então, as técnicas desses aqui, pelo que eu ouvi falar, se aplicam a muitos outros cuboides. Mas um outro bem famoso é esse aqui, o Super Flop. Porque, ao contrário do Flop, que a aparência é igual a esse aqui, o Super Flop também faz isso daqui. Esses movimentos livres, assim. Então, quando já tem um lado virado, você consegue virar outros lados também. O décimo cubo é um dos meus preferidos, se não for o meu preferido. Que é o Master Morphix. Ele é um 3x3. É bem difícil de perceber, mas é um 3x3, sim. Então, aqui tem um centro, os meios e os cantos. Só que, ao invés de ser um cubo, é uma pirâmide. Então, é bem diferente de resolver. Dá pra resolver pelo Camadas e pelo Fritz, assim como você resolve um 3x3. Mas é bem mais complicado de enxergar as peças como um 3x3 nesse cubo aqui. Mas, depois que você pega o jeito, assim como o Mirror Blocks, o Fischer, fica relativamente fácil pra resolver. E, pra quem assistiu o vídeo até aqui, um bônus, que é o Gear Cube. Esse cubo aqui é bem legal também. Ele é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Precisa de só um algoritmo pra montar ele. Mas, impressiona bastante, porque ele parece difícil. E é bem bonito também. Ainda mais quando é aquela versão stickerless. Então, bem legal esse cubo aqui. Mas, então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. E também se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus